A Comissão de Ciência e Tecnologia continua a percorrer o país para discutir o Plano Nacional de Banda Larga. Depois de Rio Branco, no Acre, é a vez de Salvador, na Bahia, sediar uma audiência pública sobre o plano. Quem traz mais informações é a repórter Mariana Abreu. Apesar do acesso à banda larga ter aumentado nos últimos anos, o serviço nem sempre chega de maneira eficiente e a preço acessível. Para garantir a universalização do acesso, foi lançado em 2010 o Plano Nacional de Banda Larga. O programa é tema de um debate público nesta sexta-feira em Salvador, na Bahia, organizado pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Segundo o representante das operadoras, só em 2013 foram investidos R$ 29 bilhões no setor. O preço médio do minuto caiu pela metade e os contratos para a prestação do serviço têm sido cumpridos. Já o representante do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor questionou os números apresentados e defendeu que a internet rápida precisa chegar a todos os brasileiros, pois representa condição indispensável para o exercício da cidadania. O senador Aníbal Diniz, relator da Comissão de Avaliação do Plano, afirmou que é preciso melhorar a infraestrutura para que a banda larga chegue principalmente ao norte e ao nordeste. O senador Walter Pinheiro reforçou o discurso de Aníbal Diniz. Nós temos condição de avançar, um setor que arrecada R$ 170 bilhões, portanto, tem condição efetiva de apresentar uma outra linha de serviços para o cidadão brasileiro, onde quer que ele esteja vivendo em nosso país.